Empoçada oficialmente como nova presidente da Petrobras nesta quarta-feira, Magda Chambriar disse que vai estar totalmente alinhada com as políticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O líder petista esteve presente na cerimônia no Rio de Janeiro. Vamos zelar pela governança e por resultados empresariais robustos, com rentabilidade e eficiência que o mercado e o Brasil esperam de nós. Nossa gestão, como não poderia deixar de ser, está totalmente alinhada com a visão de país do nosso presidente Lula e do governo federal. Afinal, eles são nossos acionistas majoritários. Um dos temas abordados no evento foi a transição energética. A nova presidente ressaltou a importância dos investimentos em exploração e produção para financiar este processo. Não existe falar em transição energética sem mencionar quem é que vai pagar essa conta. E é o petróleo que vai pagar essa conta. Nós não podemos esquecer que as reservas de petróleo e gás do Brasil são finitas, de forma que nossa segurança energética, durante a transição justa, passa obrigatoriamente pela sua reposição. Nessa linha, é fundamental desenvolver nossas fronteiras exploratórias, como as da margem equatorial e do sul do Brasil. O projeto petrolífero offshore, em uma área conhecida como margem equatorial, é altamente controverso e gera tensões até mesmo dentro do governo Lula. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, por exemplo, já se opôs abertamente ao projeto. Mas Chambriar destacou que a exploração vai ser desenvolvida com rigorosos padrões de segurança e em absoluta conformidade com a legislação ambiental e com os processos de licenciamento.